Olá, para você internauta ligado no canal Nova Visão TV, nós voltamos para vocês com mais informações. Olha, informações de um protesto que aconteceu hoje aqui na cidade de Iporá, em frente ao frigorífico Qualifrig. Informações que nós obtivemos, estivemos no local, é de que o frigorífico deixou de acertar com os pecuaristas que matavam gado ali no frigorífico. Aproximadamente 20 manifestantes estiveram ali, interrompendo a passagem dos funcionários que adentram e saem do frigorífico. De acordo com os pecuaristas, a dívida do frigorífico chega a aproximadamente 7 milhões aqui na cidade de Iporá. Ao todo, 90 pecuaristas estão sem acertar, sem receber do frigorífico. A mesma condição em relação ao frigorífico, que quando eles começaram, que atrasaram o que eu tive no frigorífico, e falei para eles que desenganassem nós, não passassem ela em chupeta, que ninguém era menino, que dissessem que não fosse pagar, que nós desenganávamos, não perdia tempo e seguia para outra vida. Eles falaram que iam pagar, fizeram um acordo entre eles, que eu não participei, de pagar 10%, pagou duas parcelas, não pagou mais, pediram para continuar a pagar, que iam pagar 10%. Eu achei que era de cima do montante, infelizmente foi de cima do que eu matasse, pagou umas duas, não pagou mais, e ultimamente matei, me devem mais 40, tantos mil da segunda vez. E quem eu condeno? O França, porque ele tinha conhecimento do que já vinha acontecendo. O França é quem? Era o comprador. Era o comprador? Eu falei para ele que ele estava com uma testa de ferro, eu falei para ele que desenganassem nós desde o começo, eu falei para eles que eram que nem cobras, que tinham duas línguas, tornou falar de fazer acordo. Eu falei que a cor deles não resolvia, que senão eles estavam pagando, não pagou. A gente fala também com o pecuarista Davi Pereira da Silva, ele também é um dos organizadores dessa manifestação que acontece hoje aqui na cidade de Iporá. Davi, e essa manifestação, qual é a pretensão de vocês em relação a essa manifestação? É claro, receber, mas a pretensão da manifestação, ela vai até quando? Hoje vocês ficam aqui o dia todo? Como é que vai funcionar essa manifestação? É o seguinte, a manifestação, quero deixar bem claro, que é uma manifestação pacífica, nós não estamos aqui para quebrar frigorífico, nós não estamos aqui para depredar nada, respeitando caso precise a justiça da nossa cidade, qualquer que seja ela que posicionar contra ou a favor, nós estamos dispostos a respeitar, só que nós queremos posição do frigorífico, que nós não vamos deixar abrir em nome de laranja ou de terceiros, sem que paga a gente. Nós estamos aqui só para isso. Pegaram nossos bois, tanto de mim quanto de todos que estão aqui, e nunca manifestou. Para mim, nunca ligou, ligou um cara que eu não sei nem quem é, para fazer acordo, nunca vi ele, vieram aqui, ficar na cidade, falar só com a autoridade da cidade, e algum dessas autoridades, eu acho que todos que foram, ouviram eles e falaram, não tem uma galinha aqui que matou no frigorífico. Então, não procurou nós, acordo é feito com o pecuarista, não é com o cabra de cidade, não. Ele não matou nada, só isso, nós só estamos reclamando isso. Nós queremos receber, se não pagar nós, não vai abrir o frigorífico, a não ser que o juiz venha aqui com o mandato, a polícia venha com o mandato do juiz e nos despeja, e nós vamos respeitar caladinho. Mas enquanto isso não acontecer, daqui nós não reda o pé. Agora, com relação também, há quatro meses atrás, houve um acordo, esse acordo não foi cumprido, como que foi feito esse acordo? A maioria, o acordo que foi feito há dias atrás, eu não participei, não tinha gado matado aqui, e daí para cá, até o dia que eu matei, eu não sabia que não estava sendo cumprido o acordo, porque se eu soubesse, não tinha matado. E de hoje em diante, nós vamos, a região de Iporá, a nossa região aqui, em todas as cidades, nós vamos anunciar para todos. Aqui, se não pagar nós, não compra gado na região, não. Os manifestantes também adentraram as dependências do frigorífico, foram até ali a rampa de acesso dos animais que vão para o abatedouro, e ali também fizeram sua manifestação. Atenção, pessoal, nós vamos aceitar matar gado aqui segunda-feira ou não? Não! Não mata, nem que passar por cima de nós? Não, não mata, não. Não mata. Só depois de nós receber. Só depois de trazer o cascado. Então, esse pessoal tem que vir fazer acordo com nós ou não? É, é, é. Aceita acordo, aceita eles virem aqui conversar com nós ou não? Aceita, mas tem que trazer o papel do melado. O que é que eles estão fugindo de nós? Na hora de pegar o nosso gado, eles não vieram aqui numa boa, não mandou fazer proposta para nós? Foi proposta injusta, mas mandou. Agora não vai chegar para dar uma atenção para nós? Está certo? Está certo, está tudo errado. Eles têm que cumprir a palavra deles. Hoje nós estamos sempre, aqui a metade dos pecuaristas, mas segunda-feira nós vamos estar reunidos os 90 pecuaristas que tem dinheiro aqui e nós vamos pôr máquina aqui também. Porque se for para abater, o gado vai ser esparramado. Nem que seja do gado, seja do cara que vai alugar. É bobagem ele trazer, porque nós vamos soltar o gado tudo e vamos tocar ele. Nós vamos tocar ele, nós vamos fazer qualquer coisa aqui. Tomara que trai bastante boi mesmo. Vamos ver se aqui vai ter macho que vai passar por cima de nós. Nós está precisando é receber. Nós vamos com caminhão, com trator, com cavalo, nós vamos fazer um escandeio aqui. Como fornecedor e sem agressão, sem nada, cadê os intermediários que eram compradores e tudo, se hoje não tem nenhum intermediário para receber nós? E nós respeitosamente, vamos respeitar o judiciário, o poder público, mas eu acredito que não é contra nós que nós estamos reivindicando uma coisa que é nossa. Deus sabe como nós estamos passando, Deus sabe como é que nós temos que pagar o gado, que é compra. Nem é só eu, como vários. Respeitosamente, eu acho que o poder judiciário também deveria ser a favor nosso, como poder público, porque nós estamos reivindicando ou fazendo manifestação, é procurando o que é nosso, não é querendo nada do frigorífico, nem nada de ninguém. Outra informação é de que os pecuaristas não têm mais contato com os donos do frigorífico. E uma outra informação que ainda não foi confirmada é de que o frigorífico havia sido vendido para outra empresa e que hoje seria o dia da abertura oficial para os trabalhos recomeçarem ali no frigorífico. Os manifestantes, então, ficaram ali na porta para impedir a reabertura do frigorífico enquanto não tiver um posicionamento para o acerto com os pecuaristas aqui da cidade de Iporá e também da região. Por ora, eram estas as informações aqui no seu canal Nova Visão TV. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Se inscreva no canal. Jornal News